Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Giorgio Gopão, neste vídeo de domingo. Sem cortes, tipo um papo reto com as minhas reflexões, que são tradicionais por aqui no canal. E durante essa semana, agora principalmente correndo nesse lugar lindo aqui, que eu estou gravando um vídeo para vocês, para mostrar depois onde é que eu estou, falar exatamente onde é que eu estou nesse lugar muito bonito. Correndo e refletindo para dizer que, caras, o que a gente faz na nossa vida em um ano, as escolhas que a gente toma. Essa reflexão muito por conta de estar rolando nesse final de semana, acabou de acontecer as provas, né? No dia anterior, aí, da UTMB Paraty. Isso. Prova que eu tive ano passado, que eu me encantei bastante. E me inscrevi na prova na semana seguinte a ela, logo que abriram as inscrições. Então, com o objetivo de treinar para completar ela a distância máxima dos 107 quilômetros, contando que eu tinha um ano de treino para fazer essa prova, e não fiz, e não treinei. Nesse um ano, continuei a treinar, logo após aí, setembro, continuei a treinar de forma um pouco sofrida para Indomitibombinhas, no qual eu estava inscrito também, para Mons, 25 quilômetros. Eu já sabia, quando eu estava em Paraty, eu já sabia que eu ia começar a trabalhar na Bike4U, só não contava que eu ia me entregar tanto, que eu ia, estou olhando para trás, porque ali tem casos, né? Vai saber se tem alguém vindo. Enfim. Que eu ia me entregar tanto, que ia me desgastar tanto nesse processo, e física e mentalmente, para poder entregar o meu melhor no profissional, que era algo que eu estava precisando muito. E com isso, o esporte ficou um pouquinho de lado. E aí, né, sempre aquela pergunta, o que o esporte representa na sua vida, né? Que parte, qual percentual ela representa na sua vida? E isso me fez pensar que se ele representa um potencial, uma parte, na verdade, muito grande da sua vida, é porque as outras ficam devendo, sabe? As outras não estão legais. E as minhas outras estavam legais, cara. Estava legal trabalhar, mesmo com o desgaste. Estava legal pedalar, mesmo sendo a trabalho, né? Estava legal meu relacionamento com o Pati Fontana. Enfim, estava legal, continua legal, né? Tudo isso, mas continua também legal gerar o conteúdo aqui para vocês, sabe? Então, isso acabou que refletiu numa descendente nos meus treinos, nas minhas corridas. E me levaram, obviamente, a não ter treinamento suficiente nem para fazer a outra dos perdidos, em nenhuma distância. E também, obviamente, para a TIC, que eu estava inscrito já, consegui repassar minha inscrição. Fiquei bem contente que a pessoa que eu repassei a inscrição completou a prova, e bem. Me poder ajudar a repassar por um preço menor do que pagaria se fosse direto com eles. Enfim. E o quanto muda a percepção da gente, não só nessa parte do esporte, mas na vida como um todo, porque cada vez mais o esporte, para mim, é isso aqui. Agora que passou uma moto ali, eu acho. Então, sabe? Esse silêncio. E o que eu quero cada vez mais do esporte é essa paz, esse silêncio. Cada vez menos o ruído que envolve o esporte, principalmente falando de trail running, mas também de gravel bike, sabe? Eu já sou uma pessoa que trabalha com bastante ruído digital, das 9 às 18h30 de segunda a sexta, sabe? Então, eu não quero mais participar desses ruídos todos. Não quero gerar e nem consumir esse ruído todo que existe hoje em dia, vinculado ao nosso esporte. Eu quero é isso aqui, ó. Essa paz. E hoje, eu estou muito satisfeito com a escolha que eu fiz. De certa forma, um pouco indireta, né? Porque não foi assim planejado. Meu planejamento era estar lá, no meio do agito, nas feiras, nas expos, encontrando amigos legais e tal, não sei o quê. Que foi muito, foi muito legal. Foi uma experiência muito legal para ti. Se você não assistiu minha série sobre Paraty, vai o TMB, vou deixar no final do vídeo. Mas eu estou em outro momento e eu estou desfrutando demais desse momento, esse momento aqui. De paz, de solidão, nesse domingão, de início de primavera, né? Está virando agora, bem nesses momentos que eu estou correndo aqui, quase 10 horas da manhã desse domingo. A primavera está iniciando aqui no Hemisfério Sul e acho que é isso que eu quero focar cada vez mais, sabe? Não que eu não goste de correr com pessoas, com amigos, não que eu nunca mais vá competir. Eu vivo brincando, falando que eu me aposentei das competições. Eu acho que vai ser muito difícil. Tenho certeza que se eu estiver presente em alguma competição de trail running daqui para frente, vai ser porque eu quero muito. E não porque eu fui no embalo da galera, da galera. Eu gosto da galera, mas eu preciso muito desse momento aqui. O que você fez da sua vida no último ciclo, né? Na tua primavera, no teu verão, no teu outono, no teu inverno, nos últimos. O que você fez? A minha deu uma mudança bem grande de ideias, de conceitos. Hoje eu quero paz. Espero que vocês também fiquem em paz. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter ouvido até agora esse desabafo. O que era para eu fazer correndo, mas eu quero tanto curtir sem a câmera na mão. Apesar de eu estar filmando os trechos para vocês, né? Para colocar no vídeo que vai sair, acho que nessa semana ou na próxima. Mostrando esse lugar maravilhoso aqui, em mais detalhes, em como está sendo gostoso correr. E eu estou curtindo tanto correr, sem a obrigação, por assim dizer, de filmar e de registrar tudo. E de desabafar com vocês, que eu prefiro ficar paradinho aqui, respirando e falando, concatenando as ideias. E depois correr livre, beleza? Muito obrigado mais uma vez por ter chegado até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!